Por que você não fez live ontem? Banido? É só o que me falam. Eu tenho que te dar a explicação da minha vida pessoal agora. Eu já tô te dando uma aula de graça aqui. Agora eu tenho que te dar a explicação da minha vida pessoal. Tu acha que eu sou o quê, velho? Olha o outro fazendo campanhas. Aqui é ditadura, irmão. Então, você tentar fazer um partido cadeia na hora. Tchau, tchau.